Táxi? Opa, eu mesmo, pode entrar, quer ir aonde? Ah, vamo lá trocar roupa lá. Você também tá sem roupa? Vamo lá, vamo lá. Não, não, gosto de jogar sem roupa mesmo. Ah, mas ele não compra caro não, né? Não. Quanto vai ficar isso aí? É, vai ficar 500 só. Uh, diabo, tá louco? 120, cara, pode ser? Pode ser, pode ser. Ah, então você é de boa então, né? Sim, sim. Suave, 120 conto pra ti. Você sabe quanto tá a faca aqui na cidade, a faca? Ah, sei não, mano. Eu vou trocar roupa, você leva eu lá também? Levo, levo. Fih, eu vou botar a roupa rapidola mesmo, tá? Fechou. Não é aquela aqui não, cara, peraí. Vou esperar, vou esperar. Peraí, paraí. Vai lá, vou te esperar aqui. Tá. Dois minutos, um minuto. Tá bom. Cara de burra. Toma! Qual foi mal aí, cara? Tranquilo. Você morreu, cara? Coitado, velho. Fiquei com dó. Não era pra matar, não. Como é que eu faço pra te ajudar aí, cara? Você que caiu, cara? Eu dei um soco no cara aí, cara, sem querer. É? Você matou o cara, mano. É, eu apertei aqui sem querer, ué. Você é louco, matou o cara aí agora. Sei lá, ué. Toma! Pô, velho, namorou, mano. Peraí. Você clicar no mouse e soca, mano. Ele começou a jogar agora aí, mano. Ah, ah, não sabia. Mas é que eu tô apertando, ó, o R aqui também faz isso, ó. Vou te levar a comprar a faca. Mas, tipo, dá um muro no cara. Agora morre? Nossa, foi mal, você não. Foi mal, cara. Vambora. Bora. Toma! Aí, ó. Matei mais um aí, cara, ó. Gostou? Eita! Bora, bora, bora matar então. Bora, bora, bora matar então. Bora, bora. Toma! Dá um cassete nele. Toma! Volta aqui, vagabundo. Bate, bate. Ó, tem arma, tem arma! Mata, cara! Ó, jaguara! 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 Meu Deus, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vou, cara! Ah! Puta que pariu! Jaguara! Vou voltar aí. Ei, morreu também, olha lá, ó. Agora que eu vi. Ô, moço, eu nem te botei em meio da brinca, você veio entrando aí, ó, entrando. Um, dois, três. Um, dois, três. Desce da viatura. Desce da viatura. Só desce. Desce da VTR. Desce da viatura? Só desce. Nasce em moto. Da moto? Por quê? Desce! Desce da VTR. Desce da VTR. Eu vou tirar, rapaz! Ih, ela encostou uma na outra, olha lá, tá que é lerdo! Olha lá! Malu! O cara tá tirando, né? Tira ela, tá tirando. Não tá vendo que eu tô falando com você, rapaz? O que foi, rapaz? O que você quer comigo? O cara tá falando com tu aí, rapaz. Tô falando com você, rapaz! Ó! Toma! O que você quer? Tá tirando, rapaz? Tira, rapaz! Tirando o quê, porra? Você tá tirando aí, não responde o... Vai pra lá! Vai pra lá! Não, não, de boa, de boa! Vagabundo aí, ó! Vai ficar ligeiro aí, ó! Você nunca mais xinga, maluco, o rei do mundo aqui, tá? Xinga o careca não, tá? Tem preconceito com o careca. Ah, o cara ali mexeu comigo, é? Ele ficou chamando ele de careca aí, ó! Preconceito, ó! Desde lá de trás... Chamou de... Chamou de careca e já tá me atiçando, já! É, pô! Chamou de careca aí, ó! Ah, ele falou de dar uma facada por conta disso, pô! Pô, é lógico! Ele só ficou chamando o cara de careca aí, ó! Lógico, cara! O cara nem careca! Você quer só que o seu nome é a cabeça branca? Cabeça branca! Meu nome é japa! Cabelo tá no corte aí! Na régua! Tá no estilo, filho! Aí sim! Ah, você não fez isso não, velho! Só pra ficar ligeiro aí, vambora! Vambora, vambora! Vambora, vai ver de pé! Deus! Ô, Deus! O que foi essa? Quintei, quintei! Foi! Me colou aqui! Caralho, que susto! O criador que apareceu! Vou esperar um pouco pra vortar, se eu já não tomei ban, né? Vortamos, vortamos, pô! Aquele cara foi de Bahamas, né, mano? Pelo amor de Deus! Ah, aqui, aqui, ó! Aqui, ó! Eu te amo! E aí? Caralho, Pedro! Eu errei um monte de vezes aqui! O cara tá marcando ali, velho! Eu vou tomar ban dessa cidade! Vou ficar... Vou trocar de cidade e depois eu volto aqui! Essa daqui é sem chance, velho! Meti faca em dois ADM e já tá na... Pó da rabiola! Já tá na ponta do rabo! Vortei, pô! Passou uns... Sai fora, maluco! Ô, desgraça! Eu vou sair toda hora dessa cidade, velho! O cara tava com uma arma, velho! Deu tempo nem de negar o batir papo do jogo! Ó, pô! Vortei agora a última vez! Querendo ou não, eu saio aqui e escondo! Sei lá! Algum jeito eu vou lá! O cara já veio de novo! Não veio não! Agora os caras não percebeu, velho! Tem que virar até o áudio do jogo aqui, ó! Ó a polícia ali, ó! Sai correndo daqui, viado! Sei lá quem que é esse maluco aqui! Eu nem lembro o maluco que eu matei! Casca fora! Casca fora! Será que esse carro tá aberto? Tá aberto! Vambora! 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 Chega aí, eu te conheço aí, polícia. Eu te conheço aí. Que isso? Eu não fiz nada não, fiz nada não. Só moto aí, cidadão. Vai dar caralho pra mim. Vê, cidadão. Oi. O cara te bateu, polícia. Bora, bora, bora. Ah, não, 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 calma. Bora, deixa eu ir, deixa eu ir. Faz o seguinte, desce daqui, dá um cacete nele e toma a moto correndo. Vai, 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 dá um cacete nele, vai. Ele passou a rádio, vai, 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 vai. Vai, vai, cara, vai. Você não é louco? Vai, cara, você não é louco, vai, vai. Você monta na moto, ó, ele tá de lado. Tu não vai deixar ele com tudo, tu não vai deixar ele. Vou sim, vou sim. Cadê ele, cadê ele? Tá ali, ó, no mato, vai lá, vai lá. Vai lá. Cara, aí vai fazer eu morrer, viado. Tô sentindo. Eu já venho aí, então. Vamos pro hospital, né? Vamos pro hospital. Eita! Se quiser esperar aqui também pode. O que é isso? Peraí, deixa eu perguntar aí. Se correr, vai cair, moço. É a Camila aqui? Aham. O que, o chão tá molhado, né? Hoje o máximo é 10. É, a gente acabou de... Olha isso! Hoje é... Hoje é... É 5. Ah, é 5. Ô, médico, o trato é o aí, médico. Isso. O dip já pegou. Olha aí, cara, fica caindo. Não para o Coreia, não. Já, já. Olha aí, rapaz. Aí, você tem energia, algum medicamento aí? Ah, cara, eu tô com a dor aí na caceta. Olha aí. Aqui, aí. Ó, aqui. 3 mil? É isso aí. Tá louco? Quer um presente, Paulinha? É. Não dá meta não, corno viado, vagabundo. Toma aí, então, pra você, Paulinha. Uh, pode dar meta, sim. Eu ia ficar puto que o cara tá chamando eu por nome. O cara deu logo a arma. Mas não que eu saia crescer, rapaziada. Eu sempre ressalto isso nos vídeos, que eu quero realmente pedir pra quem conhecer eu não chegar no RP me chamando por nome, velho. Tem uns que já deda, pá. Aí o ADM já chega, já saquei o Raban. Fechou? Mano, o cara já deu uma arma, mano. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Que isso, moça? Que isso, moça? Que isso, que isso? Não, não tô desculpando. Que isso, Loirinha? Que isso? Não, cara, é que o moleque lá, o Rogelinho, foi mal grosso comigo. Tô puta, velho. Relaxa, calma. Pera aí, que eu vou resolver essa parada aí. Vou ficar de boa aí, Anatiela. Eu tô indo lá. Vai resolver essa parada aí pra você agora. Eu sou a segurança do hospital agora. Pode vir aqui, o que aconteceu? Pode falar pra mim aí, me relata o problema aí. Não, mano, é que é tipo assim, tá ligado? Eu gosto mal do Rogelinho, velho. Acho que ele ficou puto comigo, velho. Achei que você tá chorando. Tô chorando não, velho. Mas o que aconteceu? Ah, mano, eu cheguei lá e tal. Perguntei o que ele precisava, se ele tava bem. Ele falou, faz seu trabalho, faz. Aí ele parou de falar comigo, mano. Quem que é ele? Ele tá aqui? Ele tá aqui, ó. Pera aí, tô terminando aqui. Vai lá resolver essa pingaiada aí. Tá bom. Eu vou lá falar com ele. Não, não. Fica aqui. Fica aqui que eu vou lá com você lá. Ele não vai te causar nenhum mal, tá? E, cara, o povo acha que eu só sou ruim? Eu sou é muito é bom, cara. Muito maldoso. Qual que é teu nome, moço? Não, pô. Eu reconheci... É Paulo Plínio. Vamos lá. É um cidadão de bem aqui, entendeu? Reconheci e dei até um presentinho pra ele, pô. Vamos lá, Gatiana. É esse aqui, ó. Quero ver se ele te maltrata aqui na minha frente. Eu sou louco. Ali, ó. Tá sentado ali, ó. Tá sentado ali, ó. Né? Gente azul, moço. Ele foi mais grosso comigo. O que é que foi grosso com você? Esse aqui, ó. Por quê? E aí, ó, pingaiada? Meu pai. Você tá sendo grosso com a gatinha, hein? Você sai daqui do hospital, viu? Peraí, moço. Pode vir aqui, que eu vou dar um jeito, né? Eita, só não corre. Só não corre. Só não corre. Só não corre. Não pode correr, não, velho. E aí, Malu? Ai, ai, aqui já pode. Vai trocar a roupa aí, rapaz? Tirar a camisa pra quê? Você quer sair na briga? E aí? É o VH. Olha no meu olho aí. Você tá destratando a gatinha aí, rapaz? É o VH. Tá funcionando. Que esse cara aí, velho? É, Malu? É o VH. Olha pra trás, cara. É o youtuber esse cara. Ô, Rogerinho. Ih, opa, que isso? Que aí? Que isso? Pronto, você. Nunca mais vai vir mexendo, tá? Eu vou cortar do lado, né? Tá resolvido aí, gatinha. Até mais de um dia a gente se encontra. Bora, bora, bora. Vai, cara. Entra aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, bora. A mulher vai reviver, mas é boa. Não, não, não. Ah, vamos lá que eu vou passar em casa. O que é isso, Tatiana? Eu mato o cara pra você fazer revip? Mata ele não, velho. Mata ele não. Vai matar o Cifre, vai matar o Cifre. Ah, onde é que ele tá? Vai, cara, eu tô. Nossa, que cara otário. Meu amigo. Se fosse por causa do RP, vocês pagaram, né? O cara, ele tá achando que eu sou o VH, que é um outro YouTuber de RP, que é amigo meu, ele confundiu. Ele matou e falou pra estragar teu vídeo aí. Que cara otário, velho. Não, eu resolvi ir pra Nathiela aí, ué. O cara, ele tinha... Vocês vão seguir meu caminho aí. Vamos lá na garagem, deixa o carro dele. A gente tem cabelo branco, ele é invejoso. Ai, caralho. Desgraçado ou a raiva de cara? Cara entrão? É bonito de mel. Calma, calma. Calma, calma. Corre mesmo, desgraçado. Calma, eu vou embora. Vamos embora. Vamos embora, que eu tô com raiva. Mata o P. Calma aí, jovem. Calma aí, calma aí. Que cara ali é invejoso. Segura, segura, segura. Ó a PM, a PM, Paulinha. A PM ali, vai matar o C. Matei. Isso, é isso. Vamos embora. Vamos embora. Graçado, fargado. Deixa eu dar a fuga daqui, que vai colar a DM aqui. É, aí ficou a raiva desses caras folgados, velho. Se o cara estiver zoando, beleza. Ele percebeu que eu tava gravando, matou só pra meter da graça. Pelo jeito ele não gosta do VH, né? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma